Pedal matinal, tudo de boa? Saúde? Bom dia! Fala Gil, bom dia! Já tá filmando, tá valendo! Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estão devagar hoje! Aquecimento! Firmando Gil, vamos lá! Vocês vão até onde hoje? Sinal vermelho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá.